Diretor do Norgelland deixa aviso ao Benfica por Skalderup, e Anu Larsson não se alongou sobre o tema, mas falou sobre muita agitação no Natal. Andreas Skalderup continua debaixo da mira do Benfica. O jovem noruegues ainda não assinou o contrato com as águias, depois de semanas de possíveis negociações, e não parece que o faça tão depressa. Questionado sobre uma possível mudança de Skalderup para a Luz, Anu Larsson, diretor desportivo do Norgelland, deixou um aviso às águias. O Andreas Skalderup esteve cá sexta-feira, mas não vou comentar nada sobre ele. Houve muita agitação no Natal, mas não estamos no mercado para vender jogadores, disse em declarações ao jornal BOL. Skalderup tem sido a sensação do campeonato dinamarquês. O jogador do Norgelland leva 10 golos em 17 jogos nesta temporada, com valor de mercado de 9 milhões de euros. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais.